O que é isso? Ai, meu Deus! Enfim, a revolução dos nossos gêneros confusou Será um efeito se pudermos rodar Nossos melhores tempos que foram Pra misturar, eu vejo Muitos sucessos já esperam no meu lar Muitos sucessos já esperam no meu lar Certo, Dele? 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 Seus filhos As ruas sobre se erraram, as ruas que será parada, o mar de cabanada se amelha. Por isso que isso foi enriquecido. Eu me pidei hoje e eu não sei como se fosse. Talvez seja, porque nenhuma barreira na terra é penetrável o suficiente quando excesse o meu código de elétrica. Talvez seja, porque nenhuma barreira na terra é penetrável o suficiente quando excesse o meu código de elétrica. Alguém, eu não sei como se fosse. Talvez seja, porque nenhuma barreira na terra é penetrável o suficiente quando excesse o meu código de elétrica. Talvez seja, porque nenhuma barreira na terra é penetrável o suficiente quando excesse o meu código de elétrica. Ele Então Sim Mas tem que fazer o bebê Mas tem que fazer o bebê Olímpos Você é juízo, minha esperteza Sua credência, minha família Qual o resultado dessa mistura Meu carinha A minha punta Visita o bebê e cantar Sua credência, minha família